E aí meus irmãozinhos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu trouxe essa make Que é a minha make da escola Minha make pra sair, minha make pra tudo Eu acho que é uma coisa bem legal de trazer Porque minha make do dia a dia é a make que tô sem make Claro né, a make de manhã é a make que tô sem make Porque com o delineado dá pra saber que tá com make E com o iluminador também Mas essa é a minha make Então continua assistindo o vídeo pra saber como é que é o tutorial dela Então meus irmãozinhos, todas as manhãs eu começo colocando a minha lente de contato Eu sei que não tem muito a ver com a maquiagem Mas é o que eu faço de manhã pra minha make do dia a dia Então eu coloco assim E meu olho fica bem vermelho mesmo, parece que eu chorei Eu começo com a base da Ruby Rose E um pincelzinho de peixinho que eu comprei E espalho em toda a minha pele, no pescoço também Na testa, em tudo E com a base fica assim, já dá uma bela mudada Eu venho com essa paleta da Ruby Rose E uso esse marrom que é o de contorno Com esse pincel mais fofinho Eu pego um pouquinho, tiro o excesso na mão E depois eu passo no meu rosto de novo Nas partes que eu quero contornar Eu venho com esse blush da Belle Angel Que é o mate E um pincel mais gordinho E passo na minha bichete pra dar uma cor mais viva Faço um contorno bem de leve no meu nariz E depois eu venho pra sobrancelha Eu venho com essa paleta da Belle Angel E uso esse marrom Faço ela normal Trazer um vídeo melhor explicando como que eu faço ela Então essa parte é bem rápida E gente, essa é a make que eu uso pra ir pra escola Eu também gosto de pegar um lencinho E me decido tirar o excesso de base que tem na minha boca Pra ficar com a boca mais rosinha E pra finalizar é esta make sem make E se eu for sair da noite eu pego um delineado E faço um delineado no meu olho E eu também gosto de passar iluminador Na minha bichete, no meu nariz Em cima da boca Na sobrancelha E gente, essa é a make que eu uso pra sair De tarde, de noite E este foi o tutorial Espero que vocês tenham gostado Então meus irmãozinhos Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram de um vídeo se gostei Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo pra mim saber o que vocês acharam E o tipo de vídeo que vocês querem também Vocês estavam falando que eu queria o vídeo Meio preenchendo a minha sobrancelha E eu vou trazer E eu também queria falar pra vocês Que eu vou trazer o vídeo da preenchadeira É que ela tá manchada E eu queria pintar ela antes de trazer Então foi esse vídeo, gente Mil beijos E eu amo muito vocês Pera, antes de terminar Eu tenho que mostrar pra vocês o que aconteceu Aqui deu uma coisa horrível Eu comprei esse pó Sem mês passado, se não me engano, cara Esse pó não, essa palitinha Olha a situação dela que caiu no chão agora O iluminador O blush O contorno tá de boa O pó, no caso Contorno Embaixo é cremoso Então tá intacto Ai, tô triste Face verde Tchau, gente